Oração de preparação para ser feita antes de cada hora. Ó meu Senhor Jesus Cristo, prostado diante da Tua presença divina, suplico a Teu honorosíssimo coração, que me admita a dolorosa meditação das 24 horas da Tua paixão, durante as quais, por amor a nós, tanto sofreste no Teu corpo adorável e na Tua alma santíssima até a morte de cruz. Ajuda-me e dá-me graça, amor, profunda compaixão e compreensão dos Teus sofrimentos agora, enquanto medito a hora 5. E por aquelas horas que não posso meditar, Te ofereço a vontade e o desejo que tenho de as meditar, em todas as horas que sou obrigada a me aplicar aos meus deveres ou a repulsar. Ó misericordioso Senhor, aceita minha morosa intenção e faz com que ela seja de proveito para mim e para todos, como se efetiva e santamente realizasse o quanto desejaria praticar. Eu Te dou graças, ó meu Jesus, que por meio da oração me chamas à união contigo e para Te agradar ainda mais, tomo os Teus pensamentos, a Tua língua, o Teu coração e com eles desejo rezar, me unindo inteiramente a Ti, na Tua vontade, no Teu amor. Ao estendendo os braços para Te abraçar, apoio minha cabeça no Teu coração e dou início a esta hora. Oração de preparação para as três horas de agonia morto do Getsemane Ó meu Jesus, divino Redentor, leva-me contigo e com os Teus três caros apóstolos para assistir a Tua agonia no morto do Getsemane. Advertido pela doce repreensão que Tu deste a Pedro e aos outros discípulos adormecidos, quero vigiar ao menos uma hora contigo no Getsemane. Quero sentir ao menos uma dilaceração do Teu coração agonizante, um hálito da Tua respiração aflita. Quero fixar o meu olhar sobre o Teu rosto divino e contemplar com uma impalidez, perturba-se, angustia-se e circunva até o chão. Ó meu Jesus, sofredor, agora vejo como a Tua pessoa vacila de um lado para o outro e por fim cai, como as Tuas mãos endurecidas se entrelaçam. Começa a ouvir os gemidos, os gritos de amor, de dor incompreensíveis que elevas ao céu. Ó meu Jesus, adorizante, no horto do Getsemane, Nesta hora em que Te faço companhia, faz correr sobre mim um rio para a aspersão daquele adorável sangue que corre como torrentes de todos os Teus membros adoráveis. O rio do sangue preciosíssimo do meu sumo bem, que agora agonizas por mim e que eu te surva, que eu te beba até a última gota e contigo aspire, beba um gole ao menos do cálice amargo do dileto e sinta dentro de mim as dores do Teu divino coração. Antes sinta, partisse o meu coração pelo arrependimento de ter ofendido o meu Senhor, que põe-me e passa por uma agonia de morte. Ah meu Jesus, dá-me a graça, ajude-me a sofrer, a suspirar e a chorar contigo, ao menos uma só hora, no jardim das oliveiras. Ó Maria, Mãe dolorosa, faz-me sentir compaixão do Teu coração traspassado, o Jesus agonizante no Getsemane. Amém. Quinta Hora A primeira hora de agonia no orto do Getsemane Meu aflito Jesus, sinto-me atraída por este orto como que por uma corrente elétrica, compreendo que Tu, poderoso irmã do meu coração ferido, me chamas e eu corro e encontro penso o que são essas atrações de amor que sinto em mim. Ah, talvez o meu perseguido Jesus se encontre em tal estado de amargura que sente a necessidade da minha companhia e assim corro. Mas, ao entrar nesse orto, sinto arrepios. A obscuridade da noite, a intensidade do frio, além da oscilação das folhas que, como frágeis vozes, anunciam dores, tristeza e morte ao meu doloroso Jesus. O doce cintilar das estrelas que, com os olhos que choram, estão todas olhando-me, me reprovam pelas minhas ingratidões, tremo e as palpadelas procuro e o chamo. Onde estás? Onde estás, Jesus? Tu me chamas e não te mostras, Tu me chamas e te escondes. Tudo é terror, tudo é assombro e silêncio profundo. Põe-me à escuta, ouço uma respiração ofendente. É o próprio Jesus quem encontra. Que mudança fúnebre! Já não é o doce Jesus da ceia eucarística, em cujo rosto resplandecia uma beleza deslumbrante e arrebatadora. Mas é triste com uma tristeza mortal que chega a desfigurar a sua beleza natural. Já agoniza e eu me sinto perturbada, pensando que talvez não te ouvirei mais, não virei mais a sua voz, pois parece que estás morrendo. Por isso, abraço seus pés e ouço ainda mais, aproximando-me dos teus braços, ponho a minha mão na sua fronte para sustentá-lo. E em voz baixa chama-o Jesus, Jesus. E ele, despertado pela minha voz, olha para mim e me diz, Filha, estás aqui? Estava à tua espera. E esta era a tristeza que mais me oprimeia, o teu abandono, o abandono de todos. Estava à tua espera para fazer que fosses espectadora das minhas dores e fazer-te beber comigo o cálice das amarguras que em breve o Pai Celeste me enviará por meio do anjo. Nós o beberemos juntos. Não serás um cálice de conforto, mas de intensas amarguras. Sinto o desejo de que, ao não há uma noite, beba ao menos algumas gotas deste cálice. Por isso, eu te chamei, para que tu assentes e partilhas comigo as minhas penas, e me garantas que não ficarei sozinha em teu entranco abandono. Ah, Senhor, o meu ofendente Jesus, beberemos juntos do cálice de tuas amarguras, padeceremos juntos as tuas dores. Mas, jamais o deixarei. E, tranquilizado com mim, Jesus entra em agonia mortal, padecendo tempos nunca vistas nem ouvidas, e eu, não podendo resistir, e querendo compadecer-me dele, aliviá-lo, digo-lhe, diz-me, por que estás tão triste, aflito e sozinho neste urto nesta noite? Esta é a última noite da tua vida na Terra. Faltam poucas horas para começar a tua paixão. Pensava que encontraria, ao menos, a tua Mãe Celeste, a apaixonar a mandalina e os apóstolos leais. Porém, te encontro totalmente sozinho, à mercê de uma melancolia que te provoca uma tristeza mortal, impiedosa, sem contudo uma parte. Oh, meu bem, oh, meu tudo, não me respondes? Fala-me, volta-te, a palavra da Mãe é a tristeza que te oprime. Mas, oh, meu Jesus, este teu olhar, repleto de luz, é aflito e indagador. Parece que procuras ajuda, o teu rosto pálido, os teus lábios inflamados de amor, a tua pessoa que treme, da cabeça aos pés, e o teu coração que bate com força à procura de almas. Lembre-te a sufocação a ponto de parecer que inspirarás a qualquer momento. Tu me dizes que estás sozinho e por isso desejas a minha pecula. Eis que Jesus, eis-me, Jesus, toda para ti. Aliás, não sou capaz de ver-te prostrado por terra, tomo-te nos braços e te aperto ao meu coração. Quero enumerar, uma por uma, as duas opressões, uma por uma, as duas ofensas, que te fazem para te dar alívio em tudo, reparar-te em tudo, e em tudo, demonstrar-te pelo menos a minha compaixão. Mas, oh meu Jesus, enquanto eu te abraço, noto que os teus sofrimentos aumentam. Minha vida, sinto fluir fogo em tuas veias e percebo que o teu sangue ferve e quer rompê-las. Diz-me, meu amor, o que tens? Não vejo flagelos, nem espinhos, nem pregos, nem múmbros. Contudo, ao apoiar a cabeça no teu peito, sinto que espinhos cruéis te transpassam a cabeça, que flagelos impiedosos não poupam qualquer partícula interior e exterior da tua pessoa divina e que as tuas mãos estão paralisadas e torcidas ainda mais que pelos pregos. Diz-me, meu querido bem, que é que tem tanto poder mesmo dentro de ti para suportar tantos tormentos e mortes. Ah, parece que o bendito Jesus abre teus lábios pálidos e agonizantes e mentes. Minha filha, queres saber que é que me atormenta mais que os próprios algúnses? ao contrário, o que me farão sofrer é nada comparado ao que sofro agora. Trata-se do amor eterno que, desejando a supremacia de tudo, me faz sofrer tudo de uma só vez e no mais profundo das minhas fibras, aquilo que os só gozes me farão padecer pouco a pouco. Ah, minha filha, é o amor que prevalece sobre mim e em mim. Para mim, o amor é prego, flagelo, coroa de espinhos. O amor é tudo. O amor é minha paixão perene, enquanto aquela que me causarão os homens é passageira. Ah, minha filha, entra em meu coração, vem perder-te no meu amor. Só no teu amor, só no meu amor, compreenderás quanto sofro por ti, o quanto te amo e assim aprenderás a amar-me e a sofrer só por amor. Oh, meu Jesus, já não me chamas ao teu coração. Oh, meu Jesus, já que me chamas ao teu coração para mostrar-me o que o amor te faz importar, entro nele e vejo os prodígios do amor que te curou a cabeça, não com espinhos materiais, mas com espinhos de fogo. O amor que te flagela não com açoites de cordas, mas com açoites de fogo que te crucifica não com pregos de ferro, mas com pregos de fogo. Tudo é fogo que te penetra até os ossos e a própria medula deste mundo toda a tua santíssima humanidade em fogo te provoca dores mortais, sem dúvida, mais que a própria paixão e prepara um banho de amor a todas as almas que quiserem se purificar de qualquer mancha e adquirir o direito de serem filhas do teu amor. Ó amor infinito, sinto-me recuar diante desta imensidão de amor e vejo que para poder entrar no amor e compreendê-lo, eu deveria ser totalmente amor. Ó meu Jesus, não sou, mas já que queres a minha companhia e desejas que entre em ti, rogo-te que me transforme totalmente em amor. Por isso, eu te suplico que corões minha cabeça e a cada um dos meus pensamentos com a corona do amor. Suplico-te, ó Jesus, que flageles com o açoite do amor, a minha alma, o meu corpo, as minhas forças, os meus sentimentos, desejos, afetos, enfim, tudo e em tudo eu seja flagelada e selada pelo amor. Ó amor interminável, faz que em mim não exista coisa alguma que não nasça do amor. Ó Jesus, centro de todos os amores, suplico-te que pegue as minhas mãos, os meus pés, com os gravos do amor, para que, completamente crucificada pelo amor, me torne amor. Compreenda o amor de amor, me revista, de amor, me nutra, no amor, permaneça totalmente crucificada a ti, para que nada, dentro ou fora de mim, ouça desviar-me, distrair-me do amor. Ó Jesus, reflexões e práticas nesta hora, Jesus, abandonado por seu Pai Eterno, sofreu também um incêndio de amor ardente, a ponto de poder destruir todos os pecados que se possa imaginar e inflamar com amor todas as criaturas de milhões e milhões de mundo, todas, todos os condenados ao inferno, se não fossem eternamente obstinados na sua felicidade. Entremos em Jesus e depois de termos penetrado totalmente no cemitério, em suas fibras mais íntimas, em suas palpitações de fogo e em sua inteligência, para que como que incendiada tomemos esse amor e revistamos dentro e fora com o fogo que ardia em Jesus. Depois de ter saído dele, entramos em sua vontade e sim, onde se encontra todas as criaturas, demos a cada uma delas o amor de Jesus e tocando seus corações e as suas mentes com esse amor, transformemos todas em amor. Depois, com os desejos, as palpitações e os pensamentos de Jesus, formemos Jesus no coração de cada criatura e em seguida, levemos a Jesus as criaturas que o conservam no coração e coloquemos todas ao seu redor, dizendo-lhe, ó Jesus, trazemos a ti todas as criaturas que te tem no coração para te dar alívio, conforto, não dispomos de outros modos para poder dar alívio ao teu coração, se não levar cada criatura ao teu. Assim, fazendo, daremos o verdadeiro alívio a Jesus, pois são tantas as chamas que o queimam que ele continua a repetir, sinto em mim chamas e não há quem tome o meu amor, por favor, dá-me conforto, tomai o meu amor e concedei-me para nos conformarmos a Jesus em tudo, devemos voltar a nós mesmos e a aplicando a nós estas reflexões em tudo o que fazemos, podemos dizer que um contínuo fluxo de amor que corre entre nós e Deus, a nossa vida é um permanente fluxo de amor que recebemos de Deus, de PIS, se pensamos é um fluxo de amor, se agimos é um fluxo de amor, a palavra é amor, a palpitação é amor, recebemos de tudo de Deus, mas todas estas nossas ações correm porventura rumo a Deus com amor, por acaso, Jesus encontra em nós o doce encanto do seu amor, que corre para ele, a fim de que, seduzido por este encanto, nos dê um amor mais abundante, se em tudo o que fizermos não tivermos a intenção de correr juntamente com o amor de Jesus, estaremos em nós mesmos e lhe peçamos perdão por lhe termos feito perder o doce encanto do seu amor por nós, deixe-nos moldar pelas mãos divinas, como fez a humanidade de Jesus Cristo. Tudo o que acontece em nós, o pecado, devemos aceitar como obra divina, se fizermos contrário, negaremos tudo o que acontece em nós, exceto o pecado, devemos aceitar como obra divina, se fizermos o contrário, negaremos a glória ao Pai, deixaremos extraviar a vida divina e perderemos a santidade, tudo o que sentimos em nós, expirações, mortificações e graça, não é senão o contra do amor, e nós aceitamos aceitamos tudo de maneira que Deus quis, deixemos Jesus trabalhar livremente em nós, ou tomamos tudo em sentido o mundo com indiferenças, rejeitando a obra divina e obrigando Jesus a cruzar os braços, abandonamos-nos em seus braços como mortos, dispostos a receber os golpes que o Senhor permitiu para nossa santificação, meu amor, meu tudo, o teu amor me enlende inteiramente, que meu tudo, o que não é teu, e faça o que é meu, correr sempre rumo ao teu, para queimar tudo aquilo que pode encristecer o teu coração. Oração de agradecimento depois de cada hora de agonia no orto do Gé de Sangre. Ó, docíssimo Senhor, eu te dou graças porque dignaste a ter-me em tua companhia por um momento na tua tremenda agonia no orto. Pai, ó, meu bom Jesus, como foi pouco conforto que pudeste encontrar em mim, mas o teu amor infinito e a superambundância da caridade do teu piedoso coração levam-te a encontrar alívio mesmo no ato de compreensão que a criatura te demonstra. Ah, nunca mais se me apagará da vista a tua adorável pessoa, a tremer a batida humilhada no pão e toda coberta de suor de sangue no ouro profundo do Gé de Sangre. Ó, Jesus, experimentei que estar contigo no sofrimento, sentindo-me uma gota da tua amargura angustiante do teu divino coração é a maior sorte que se pode ter sobre a terra. Ó, Jesus, com generosidade renuncio às coisas terrenas e passageiras, só quero a ti. Ó, meu Senhor, oprimido, sofrido e aflito, do morto ao calvário, quero fazer-te fiel e doce companhia. Ó, Jesus, faz-me prender e comparecer contigo aos tribunais, faz-me tomar parte nos outrages, nos insultos, nos escarros, nos socos com os quais teus inimigos te cobrirão. Conduza-me contigo de Pilatos a Herodes, de Herodes a Pilatos. Prende-me contigo a coluna e faz-me sentir uma parte dos teus flagelos. Jesus, dá-me alguns dos teus espinhos para que me trespassem. Faz com que eu seja condenada contigo a morrer crucificada. Tu, como vítima de amor por mim e eu, como vítima de inspiração por meus pecados, dá-me a sorte do sirineu para te seguir até o calvário e ali faz com que eu seja pregada sobre a cruz e contigo homeniza e morra. Ó Mãe dolorosa, que me ajudaste a ter compaixão de Jesus harmonizante no horto, ajuda-me a estar contigo crucificada sobre a mesma cruz de Jesus e saber oferecer-lhe as mais dignas reparações com os próprios méritos da sua paixão e morte de cruz. Amém. Oração para ser feita depois de cada hora. Ó meu Jesus, Tu me chamaste para Te fazer companheira nesta hora da Tua paixão e enfim. Parecia-me que Te ouvia angustiado e sofrer dor a reparar e sofrer e a pedir com as palavras mais comovedoras e eloquentes a salvação das almas. Procurei Te seguir em tudo e agora ao Te deixar para me dedicar aos meus afazeres sinto o dever de Te dizer eu Te agradeço e bendigo Senhor Jesus eu repito eu Te agradeço milhares de vezes e bendigo por tudo que fizeste sofreste por mim e por todos eu Te agradeço e bendigo por cada gota de sangue que der a marcha por cada amargura palpitação passo palavra olhar e também pela amargura e ofensa que padeceste por tudo ó meu Jesus eu Te agradeço e bendigo ó Jesus faz que de todo meu ser brote um fluxo contínuo de gratidão de bênção de forma atrair sobre mim e sobre todos o delimamento das Tuas bênçãos e graças ó meu Jesus me aperta o Teu coração e com duas mãos santíssimas assim ela cada partícula do meu ser com o Teu abençoe para para que de mim brote um contínuo de louvor a Ti amém filha e Ti